Jalapão, um paraíso em meio ao descaso. Ele está localizado no extremo sudeste do Tocantins. O Jalapão é conhecido como um paraíso natural. Na região, o visitante encontrará vários atrativos. Cachoeira da Formiga, Cachoeira da Velha, Fervedouro, Dunas do Jalapão e muito mais. Nós temos um potencial turístico e cultural muito grande. Como você pode ver, nesses dias que a gente ficou junto. Porém, a gente está meio esquecido. Você deve ter observado que a dificuldade de acesso é muito grande. E eu acho que devia os governantes olharem com outros olhos aqui. Eu acho que o Tocantins tem um potencial enorme em turismo. E turismo é negócio, turismo é dinheiro, como qualquer outro. E existem empresários fortes aqui no ramo de turismo que precisam de apoio. Porque, no final de contas, a gente paga imposto da mesma forma que os outros empresários da capital. Então, a gente precisa de um apoio. A gente precisa de melhores condições de trabalho, melhores condições de estrada. A comunidade de Mumbuca ficou conhecida pelo artesanato de capim dourado, que passou a ser vendido em todo o país e em alguns lugares do mundo. Para nós aqui do povoado da Mumbuca, onde começou o capim dourado, para nós é uma honra muito grande ter o nosso trabalho em todo lugar. O lugarejo possui infraestrutura mínima. Aqui também estamos isolados. Parece que a gente está abandonado, né? Não tem mais pessoas que não querem nada com nós mais. Porque a estrada está horrível, né? Não podemos passar carro a não ser um carro traçado. E nem todos os traçados querem passar mais, né? O turismo está reclamando, está difícil para nós por causa das estradas, né? São 668 quilômetros que separam Palmas Amateiros, considerada a capital do Jalapão. Além de muita aventura, encontramos um verdadeiro descaso com a população que lá vive. São quilômetros de estradas intransitáveis. O que não falta durante o percurso é carro com problema. Como este ônibus, que os próprios passageiros ajudam o motorista a desatolar. Este caminhão, que deveria levar o desenvolvimento para a região, fica no meio do caminho, enguiçado no buraco. O caminhoneiro desabafa. O governo nem sabe que nós existe, porque é uma situação dessa aqui. O município de Amateiros está isolado do Tocatins. Está na calamidade, não é nem calamidade, é uma falta de vergonha. Porque isso aqui não era para acontecer o que está acontecendo. Se você tivesse a oportunidade de falar com o Siqueira Campos, o que você falaria para ele? Isso que eu estou falando aqui. E que ele viesse aqui para ver a realidade. A população não aguenta mais. Quem vive e sofre diariamente, manifestaram contra o descaso dos governantes. Os moradores foram às ruas da pacada cidade de Amateiros e pediram respeito. Amateiros está cansado de esperar. Precisamos que o governo venha aqui nos conhecer, saber da realidade de Amateiros. Nós estamos precisando de estrada, saúde e educação. E melhorar para todos nós. Está horrível as estradas, todas buracadas. E já saiu verba não sei quantas vezes e os políticos nada. O governo não dá nenhum apoio a gente. A ambulância demora não sei quantas horas para chegar. São só 300 quilômetros de estrada. A van demora 16 horas para chegar em Palmas. 300 quilômetros, sendo que se fosse asfaltado, podia durar só 2 horas e meia ou 3 horas de viagem. Eu ando praticamente com a construtora dentro de um ônibus, de uma van. Carregando pá, machado, facão, motosserra. Tudo isso para chegar ao Amateiros. O povo já está dizendo, chega, chega, ninguém aguenta mais dessa situação. Afinal de contas, nós estamos, aqui é Tocantins, aqui é Tocantins e está isolado. Esta é a indignação de um povo que mora no Eldorado Tocantinense. Literalmente esquecido pelo poder público. Eu quero fazer uma pergunta ao governador. Será possível que nós temos que voltar, andar montado a chumento? Porque a estrada não tem mais. E vocês, quando vêm aqui, vêm de avião, não sabem a dificuldade. Mas nós estamos sabendo a dificuldade que está tendo a estrada. E as pessoas que estão vindo aqui não querem voltar mais. Um paradoxo. Um cenário de inúmeras filmagens de produtores internacionais com personagens jogados à sorte. O que a gente identificou foi um jalapão invisível. Porque todos estão muito acostumados a falar e se vangloriar do jalapão como uma beleza do estado de Tocantins. Mas, na verdade, a vida daquelas pessoas que integram aquela comunidade, que integram aquele território, porque muitos são quilombolas e têm direito ao próprio território, já são donos do próprio território, e assistem àquela situação deplorável, vivenciam aquela situação desumana. Então, o nosso trabalho agora, iniciaremos com algumas recomendações. Já deixamos mais de 20 recomendações ao município, estamos aguardando a resposta. E agora, recomendações junto ao Estado, para que o Estado possa recuperar as estradas, inicialmente. Não sendo possível, vamos ajuizar ações coletivas, judicialmente, para questionar essas questões e implementar os direitos dos cidadãos que moram ali. Este é o jalapão. Um verdadeiro paraíso do descaso. Espér tour eu já estouanges. Isso é o nosso jeito. Então, nós nos vamos ficar sempre.